Eu bebo com meu dinheiro, não bebo nada pra você E você tá aí com inveja, você gosta de bater Agora trisca pra ver Eu sou da paz, sou do bem E eu não mexo com ninguém E só cuido da minha vida, não bebo satisfação pra nenhum filho de rapariga Agora trisca, trisca, trisca pra ver Dovido você trisca, vaza, vaza, pega o dedo Se não me chove, pega Agora trisca, trisca, trisca pra ver Dovido você trisca, vaza, vaza, pega o dedo Se não me chove, pega Eu vou chamar a mulherada, vem mulherada, só pra dar uma triscada E pode vir no sapatinho, recabrando gostosinho Agora trisca da nada Eu sou da paz, sou do bem E eu não mexo com ninguém E só cuido da minha vida, não bebo satisfação pra nenhum filho de rapariga Agora trisca, trisca, trisca pra ver Trisca pra ver Trisca pra ver Dovido você trisca, vaza, vaza, pega o dedo Se não me chove, pega Agora trisca, trisca, trisca pra ver Trisca pra ver Trisca pra ver Dovido você trisca, vaza, vaza, pega o dedo Se não me chove, pega Onde mais, menino?